Agora por causa das filmagens. Foi ele que reclamou pra coordenação, não foi? Foi. Eu sabia, macho! Por que que tu não me contou? Porque eu queria evitar a confusão. Tá vendo? Eu tinha razão. E se ele sabotou a websérie, pode muito bem ter feito aqueles memes, viu? Foi ele. Mas isso não vai ficar assim mesmo. Calma, João. Também não é assim, né? A gente não tem como provar que o lance dos memes foi ele. E se você já for pra cima arranjando briga, pode piorar as coisas com a Poliana. A Bruna vem a... Pois é o amor! Ele tá!